Tantos presentes que até parece a fábrica de brinquedos do Papai Noel dos Contos de Fada. Tudo isso aqui é fruto da solidariedade de centenas de padrinhos que adotaram cartinhas de Natal enviadas ao Papai Noel pelos Correios. Em Goiás, mais de 20 mil cartinhas foram recebidas e 16 mil presentes vão ser entregues a crianças de todas as idades. Na sede dos Correios foi dia de festa. Papai Noel foi recebido por crianças de escolas públicas da capital que se encantaram com o velhinho barbudo de roupas vermelhas. Cada uma escreveu uma cartinha contando o que gostaria de ganhar no Natal. E os pedidos foram atendidos. Quem te ajudou a escrever a cartinha? Ninguém. Você escreveu sozinha? O que você contou para o Papai Noel na sua cartinha? Eu creio que eu queria um patinete. Quem te deu esse presente? Foi o Papai Noel. Eu escrevi esse escudo, essa espada e esse negócio aqui. E veio direitinho? Quem trouxe para você? Papai Noel. Olha só a alegria de quem recebeu o presente direto das mãos do Papai Noel. O Pedro Henrique mal pôde esperar para brincar com o presente. Muito feliz. Obrigado. Entre os parceiros que ajudaram a realizar o sonho dessa meninada, estão instituições públicas, empresas privadas e padrinhos individuais. A Quênia e os colegas do Conselho Regional de Odontologia adotaram mais de 80 cartinhas de uma escola. A maior satisfação é realizar o sonho de uma criança que coloca no papel, valorizar essa crença ainda na magia do Papai Noel, que não se tem mais em muitas crianças hoje. E contribuir com crianças carentes que com certeza não teria a oportunidade de receber um, o mais simples que seja, um presente no Natal. Outros milhares de presentes estão nos depósitos dos Correios, prontinhos para chegar às mãos de crianças em todo o estado nos próximos dias. Aqui recebemos 16 mil presentes. Alguns padrinhos resolveram agraciar também o irmãozinho, o coleguinha. Então, assim, está tomando uma dimensão realmente fantástica esse projeto. Cada ano que passa, realmente as pessoas vão conhecendo e sabendo o que é a realidade do projeto Papai Noel dos Correios. Obrigado. Obrigado.